Mano, eu vou fazer um tutorial rapidinho aqui, rapaziada Começamos aí o tutorial Isso aqui vai pro YouTube e eu tô fazendo uma live Como os muitos sabem, tem várias builds Vamos de... Ó, essa é a runa Thunderlord, Impacto, Globo, Caça do Pênis Feitiçaria, a gente vai de Tempestade Crescente e Foco Absoluto As duas roxinhas aqui pra dar o chesca dele Vamos de tutorial aí pra rapaziada Os monochaco, um vinho boladão aí Bom, vamos lá, rapaziada, o que vocês querem aprender aqui? Fala pra mim, vocês querem que eu comece pela build? Como é que funciona aqui, guys? A nova build do Pim Pimenta ali pra dar aí cá A gente vai... Antes de dar a sequência, a build Eu quero falar um pouco mais sobre o primeiro recal do chaco O primeiro recal é muito importante Como é que vai funcionar? O teto pro primeiro recal, geralmente eu acho que é 1400, 1500 de gold, tá ligado? Passou disso, você já tá trolando Principalmente porque agora a gente não faz tiamat Boa noite, Gabriel Quando você vai fazer um tutorial de chaco explicando o build combo etc Tô fazendo aqui Se você chegar na base com 350, espada longa Segundo buy, 650, espada longa e botinha Terceiro buy, 1k de gold, 2 espada longas e 1 botinha Quarto buy, punhalzinho Com 1.100, você ruxa o punhal, certo? Que dá um spike muito forte porque você já ganha 10 de letalidade E o último buy, acho que é o quinto Punhal e bota, certo? Garra do Espreitador Esse item é um item muito maneiro É um item mítico Só pode fazer um, né? No jogo de todos os itens E pra fazer o chaco assassino Burstar todo mundo Eu recomendo fazer esse de primeiro item Como que funciona esse item? Você dá um dashzão no cara Você compra ele aqui, ó Você dá um dash Você dá um dashzão, ó Pay Depois que você dá esse dashzão Você ganha 15% a mais de dano É... ó Minha faca deu 228 Se eu der o dash e a faca Ainda mais porque eu vou dar nas costas dele Eu vou dar mais dano Porque eu ganho um bônus Esse item aqui Além dele ser o item que mais dá letalidade no jogo 21 de letalidade Ele tem uma passiva mid Cada item que você fechar Você vai ganhar 5 de letalidade Então vamos supor Aqui você tem 21 de letalidade, certo? Yomo Você ganharia 18 de letalidade Com a passiva do item Você ganha mais 5 Então você ganha 23 Eles vão ficar com 44 21 mais 23 Então pra cada item que você fechar Você vai ganhar mais 5 de letalidade E isso neste game também ajuda Nós, meros mortais A daikavnus Queres Primeiro item Garra e bota, certo? Você nunca vai rushar a bota 2 Na real você pode até rushar Caso você queira A preferência é sua Mas você tem que ter na cabeça Que se você rushar a bota 2 Consequentemente demora mais Pra você fechar o seu item Mítico early game Que é full spike pro chaco Ele fechou esse item Ele já spike early game, tá ligado? O primeiro spike É quando ele fecha o punhal O segundo spike É quando ele fecha a garra Lembrando que tipo assim, guys O chaco a gente pode jogar De ghost Ou ignite Eu Prefiro o que? Como o chaco tá dando IK agora E eu consigo ficar forte ali game Eu tô jogando de ignite Pra dar uma brincada Mas o ghost é legal Porque você consegue dar o que? Ghost E se posicionar bem Pra ultar e combar o cara Tá ligado? Quando você tá jogando de ignite Qual que é a build? Você vai precisar de segundo item Da Yomu Aí vamos lá Como eu tava dizendo Por que que eu tô fazendo a Yomu De segundo item nessa build? Porque eu tô jogando de ignite E quando você tá jogando de ignite Você perde aquela mobilidade do ghost Então o que que a gente vai fazer? Segundo item Yomu Pra quando você der o que? É como se você ficasse mais tempo invisível Porque a distância que você vai percorrer É muito maior Terceiro item, guys O item mais da hora de todos Colhedor de essência Esse item é muito da hora E eu gosto sempre de startar com um fulgor Por que? E depois a armadura Você nunca vai focar o crítico Ele ganha Porque a chance de secretar é muito baixa Por que a gente tá fazendo colhedor? Esse item aqui Basicamente Depois que você usa uma habilidade O seu próximo ataque básico Ele é fortalecido nisso aí Além dele dar crítico e CDE Por que esse item? Porque depois que usar uma habilidade Eu vou ganhar o bônus de dano físico Só que tem aquele negócio Eu vou usar a habilidade No caso é o Q, né? Porque eu vou startar o combo com o Q Eu vou dar o Q Nisso aqui O meu próximo auto-ataque Eu já vou ganhar 111 de dano físico adicional Além disso Eu vou ganhar Mais 188 do colhedor E aí a gente vai somar 188 com 111 Mais o dano físico Se a gente bater nas costas do cara E critar com a passiva Vai dar um dano absurdamente alto O item do colhedor Comba muito com o Q do Chaco Mais o crítico da passiva Isso aqui já é um spike do caralho Com isso aqui você já vai dar e cair Qualquer pessoa 100% Olha os tanques Vai dar o Q Itenzinho dash Faca Por enquanto eu não vou explicar o como O quarto item Eu costumo dizer que ele é mais situacional Tá ligado? O terceiro pode ser Mas nem tanto Porque é early game Assim os caras ainda não estão no tanque O quarto item vai variar bastante A lembrança do Lorde Dominique Por que fazer esse item? Sendo que o rancor Ele dá mais penetração Por que esse item Ele dá crítico E no geral é bom pra você fazer Quando o time adversário Já tá buildando armadura E você não vai conseguir Daí cair muita gente Tá ligado? Aí você faz ele porque ele dá crítico Dá penetração de armadura E é isso aí E tem a passiva do Mata Gigante ali Que causa até 15% de dano físico adicional Campeões com mais vida que você Esse item aqui você só vai fazer de quarto item Se tiverem buildando armadura Tá? E esses itens novos aí Que eu não sei o que dá armadura Certo? Aí você faz ele de quarto item Se não tiver a parada de armadura Que eu falei pra vocês Que quem tiver vendo esse vídeo aí Provavelmente tá A maioria tá do D1 pra baixo A galera não sabe buildar armadura Principalmente carry Então o que que vai acontecer? Você muito provavelmente Vai vir pro Gumi De quarto item Se eles não tiverem armadura E fecha do mesmo jeito Com a LW Porque é bom pra caralho Te dar penetração de armadura E esse spike aqui é muito interessante Porque você Vai tá com 40% de dano crítico Ou seja Quando você der um Q Atrás dos caras Você vai dar 121% de dano Então se liga Você vai vir aqui E vai dar muito dano Aí a build final Vai ficar isso aqui Essa é a build final Pra você dar IK no cara Rapidão Você vai arregaçar o cara aqui Isso aqui é o Lich do Crit Do Brich Geralmente até o terceiro Quarto item Você já ganha o game Se você jogar bem Ah, interessante O item da Jungle, guys Você pode inovar E mudar Tá ligado? Mas eu faço sempre o azul Por que o azul? Porque depois que você Estaca ele na Jungle Esse é o primeiro item Inclusive que eu esqueci de falar Por que eu faço o azul? Porque depois que você Estaca ele Você vai dar um dano Verdadeiro no cara E vai dar um pouco de slow Mas o que é legal desse item Que você não precisa Tipo, bater no cara Pra dar dano E ele, além de dar o slow E o dano Ele vai ajudar A estacar o Thunderlord Se a gente só combar aqui E jogar a faca Sem trocar o Thunderlord antes Se o alvo tem um pouquinho De armadura Vai fazer a falta do dano Bônus Do E Então já partindo aqui Pra como funciona O combo do Chaco Você vai dar o Q Invisível Vai na frente do cara E tem E Chesca dele Na verdade É muito comando Eu não consigo explicar e falar Nota Esse item aqui Sempre que você usar De frente pro alvo Você sai nas costas dele E se você usar Nas costas dele Você sai de frente pra ele Então é sempre legal Você dar o Q E a faquinha na frente Pra você já sair nas costas Combando com o Q Critando com o bônus do colhedor Do Q Do dano E a porra toda Certo? Então vamos lá Você vai dar Q O item auto ataque Aí vamos lá Vamos supor que você vai fazer um combo Com o Smite Você vai dar Q Item Smite E finaliza com o E Ignite Se o cara flechar Você ainda tem um range bacana Pra acertar o E nele E foda-se Tá ligado? O full combo Que é onde você vai dar mais dano Mas é muito mais difícil Você executar É você dar o Q Vem invisível aqui Puta do lado do cara E aí comba tudo o que você tem De preferência Sempre dando o Q Nas costas E você pode usar A garra pra se reposicionar Tá ligado? Se você chegou no cara E as vezes não vai dar tempo De você se reposicionar Você só vem aqui E arregaça nas costas Agora vamos supor que Sei lá De repente você tá nas costas do cara E você quiser o full combo do chaco Se você dar o item aqui Você vai se fuder Agora vamos lá A galera perguntou Clear na jungle Vamos lá O path em 1 O que eu faço Eu sempre vou botar as boxes Em 50 segundos de jogo Porque 50 segundos Porque elas só duram 40 E os campos nasciam 1 e 30 O red A galinha O lobo E o blue Nascem 1 e 30 Você bota as boxes aqui Pede lixo do bot Porque é o lixo Você vai tomar uns 3 tapas Menos do red Então você vai perder 150 menos de HP E vai ganhar Mais tempo Beleza Você upa 2 Você já pode vir aqui E gankar Se os caras já estão na lane aqui E você viu que eles não guardaram Você já ganka por aqui Sempre que você vai gankar Você ganka Bota a box onde ele vai correr E arregaça Eu geralmente Quando eu vou gankar Eu só pulo aqui assim Uso o ghost Boto a box E arregaça Se o meu suporte tem um CC Na maioria das vezes Ele vai flechar A gente vai matar Isso aqui você aplica Pra qualquer outra Outra parada Outra lane Você pode fazer o red Por exemplo E gankar o mid nível 2 Você pode fazer o red Enquanto você tá fazendo o blue Se você ver que o top É um animal E já tá trocando Se você for fazer buff buff Tipo red e blue Sempre que você for fazer Esse path em tipo red Você fez o red nível 1 Aí você foi pro blue direto Porque você quer gankar top Só que vamos supor Que tem dois animais Jogando lá no top Aí em nível 1 Os caras já estão miados Que as vezes você pode cancelar O seu blue E só ir top direto Ou você faz o red e blue E faz o sapo Antes de gankar o top Que é o ideal Que você já pega nível 3 Outro path que eu gosto de fazer No high up Você tem que estar sempre Surpreendendo os caras Tá ligado? Peço pro bot lane Dar uns dois tapas No lobo grande Faço o lobo Faço o blue Sapo E já ganko o bot Putaço Se o meu bot Me der um list maneiro As vezes eu consigo Chegar nível 3 E eles estarem Tudo nível 1 Dependendo da wave Ou as vezes Sei lá O meu bot tá 1 Se eles estiverem sendo puxados Porque na maioria das vezes Eles vão estar sendo puxados Mas é um diferencial Que você vai estar aqui Nível 3 E já vai poder gankar E muitas vezes a galera Não arda tão cedo assim Outro path que eu gosto de fazer Eu gosto de botar as boxes Aqui em 50 segundos Geralmente eu boto Duas boxes aqui A terceira eu boto aqui E eu starto no red E a galera me dá o lixo aqui O bot vai me dando o lixo Aí as boxes dali Vão andar pra cá E só vai sobrar a galinha grande Aí as vezes eu smito Faço o red Nisso aqui Eu posso ir pro blue E fazer um tempo normal Ou eu posso invadir o cara E já roubar a galinha dele Porque agora que eu A gente tem esse item do smite Você não precisa Estartar mais de machete Então você já tem O vampirismo do dano da box Mas é legal fazer esse pf Porque te dá a possibilidade De de repente Já fazer o double golem E gankar bot nível 3 Ou de você só aclinar A galinha rápido Com o lixo do bot E ganhar tempo Pra jogar no top Tá ligado Outro combo que você pode fazer É que tipo assim Quando você entrar No meio de vários caras assim E sei lá As vezes só de carry Ou o cara que você quer matar Tá um pouquinho mais tranquil Ou você quer dar Tipo muito dano Tipo você quer dar muito dano mesmo Você vai dar o que Aí você vai no alvo Que você quer burstar Puta E aí você comba com tudo Tá ligado Porque o Juninho Querendo ou não Ele dá 50% do seu dano Além de já mano Confundir os caras Em qual alvo eles vão focar E é isso guys Esse é o tutorial Essa é a build Esse é o combo Tu agradece Quem tá chegando agora aí É só pegar o VOD Voltar aí E ver tudo que eu falei Desde o começo Quem tiver preguiça Espera os teus editar E ir pro YouTube Deixa o like e dá o sub Dractar em alguma situação Cara Dractar é Tipo assim Cara Dractar é pra você fazer play Assim tá ligado Tipo eu não gostei muito da Dractar Poderia resumir Cheguei agora por favor Eu foco o bot Top ou jungle Pra assassinar Cara depende Geralmente onde eu tenho O melhor setup de gan Que é o campo Spy com minha build E ganho com os caras Tá ligado E aí GG